Vamos lá ao desafio Mas queria uma grande sabor de palmas Para a malta de cavalões Eu não sou dos aldramões Eu não sou dos aldramões E sem esta canção As quadras são feitas na hora Todas com educação Outrarão de sábado de palmas Para a malta da comissão Vamos lá ao desafio Então vou cantar mais uma Então eu vou cantar uma E sei já o que Deus quiser Mas eu não quero cantar sozinho E sei já o que Deus quiser Pode haver pai um cantador Se não toma de cego uma mulher Mas só acredita quem quer Mas só acredita quem quer Tu põe a mão na cabecinha Tu põe a mão na cabecinha Tu olha para o bar da comissão Aqui tens o queixadinho Boa noite dou a toda a gente Boa noite dou a toda a gente Que é uma palavra que resta É uma palavra que resta Mas se o queixadinho não viesse Olha vós não me tinhas festa Anda cá que eu já te agarro O Lhais está bem na d'Oliveira Anda cá que eu já te agarro Cuidado com o queixadinho Que esse até fuma cigarro O Lhais está no bar da comissão Para a comissão ele fica caro Anda cá ó meu amigo Anda cá ó meu amigo Com o Vitor a cantar-se a bruma Diz se ele não viesse não havia festa O Vitor a cantar-se a bruma Mas se o queixadinho não viesse Não fazias falta nenhuma O queixadinho se costuma O queixadinho se costuma Eu vou-te dar um ilogio Eu vou-te dar um ilogio Mas se a custa do queixadinho Tu já cantas o desafio Vim aqui e estou todo contente Vim aqui e estou todo contente Porque temos vela multidão Temos vela multidão E tu desce cá para baixo Que tu vais ver e o que é bom Diz que aprendi pois com ele Vou-te dizer ó meu tolo Diz que já canto o desafio Ponho-te a cara como fosse um bolo Mas eu para prender-se com o queixadinho Só aprendi a ar a ser para o aluno Eu vou-lhe para a tua beira Anda vindo devagar Que eu nasci para cantador E já nasci para cantar Podes crer que é só um cheirinho Para depor-te de cupo ao ar Quem é fino deixa-se estar Quem é fino deixa-se estar Que eu ó que prometo não falho Ó que eu prometo já não falho Dizeste-te já que há bocado Que a comissão que tinha muito trabalho Este vem-me cantar aqui É para responder o cascaio Boa noite, Vitor Rodrigues Boa noite, Vitor Rodrigues Que tu cantas bem no olho O queixadinho é para o ovo Mas o maluco és tu Isto é para animar a malta Se eu venho cá buscar o dinheiro Isto é para animar a malta Mas isto sai depois do corpo A tocar nesta flauta E eu só venho buscar à comissão Aquilo que me faz falta Com respeito a ti, amigo Te digo aqui nesta hora Oh, raio, tu és esquisito Tu vai-te, mas é embora Com o dinheiro que o queixadinho recebe É dinheiro deitado fora Mas tu espera aí para demora Mas tu espera aí para demora Porque eu cá trago um chapéu Já estive cá com um festeiro Que é um grande amigo meu E dito ele assim para mim O artista aqui que sou eu Tu sabes foder dinheiro Porque eu não dou na tua cantiga É para vireis que isto é verdade Ou basta olhar para a barriga Vou-te dar mais trabalho Que a chadinha devia estar calado Eu vou-te dar mais trabalho Que esta que arma sim artista Mas eu contigo não ralho É que toda a gente depois já viu Que tu não calcas um Espera aí Com respeito à minha barriga Com respeito à minha barriga Vou-te dizer encosta, encosta É que a barriga está muito bem Porque a minha mulher gosta Se estás chateado com ela Que esta agora é a da romba É que a minha barriga é boa Abaixo está uma bomba É se queres e queres da minha barriga A barriga é para tu cantares à sombra Olha, nem está sol nem sombra Olha, nem está sol nem sombra Que como aquilo já há poucos Que como aquilo já há poucos Está gordo e está feliz De comer à costa dos outros Espera aí que eu já vou para cima Tu és aqui desta terra Espera aí que eu já vou para cima Toda a gente a ti te conhece Mas eu sou de Ponte de Lima Olha, tenho lá e uma prima Estou comigo a parir E aquele que se arma em espera de comigo Vai me matar-me em cima Ninguém percebe o que ele diz Ninguém percebe o que ele diz Vou-te dizer que a chadinha Estavas velha na corte das vacas A comer uma mais fofinha Olha que eu gosto de ser assim mordinho Não é com ele que é um trigo de caspinhas Com respeito à barriguinhas Vou-te mirar ao contrário Com respeito à barriguinhas Vou-te mirar ao contrário Mas a barriga nele parece-se de grávida Vais levar a cruz ao calvário Então a ti foi pão batizado Então a ti foi pão batizado O Pedro do queixo diz O Pedro do queixo adinha Este é que é o corpado Meus amigos da camisinha Olha, comprastes-me a estreitinha E eu não me posso alargar E eu não me posso alargar Mas vou-te dar dinheiro, ó Vitor Porque a outra tens de comprar Quem está bem, deixa de sustar Eu tenho um bom patoar Estão aí uma menina borneiana Que deste artista é a fá Até um bom serrinho Está a pegar com a minha fá Até um bom serrinho Podes querer, ó meu morcão Que ela não vai ser fá pois de ti Este aqui é meio para o aluno Anda vindo lá para cima Olhos levas na cabeça Ao toque da concertina É que este parece a cantar É que berra Para essas cabras de ponte de lima Eu já gosto da doutrina Olha, eu gosto da doutrina Tu és como os caramelos Olha, és como os caramelos Porque lá lá não há cabras As cabras já é em Barcelos Esta agora é para a tua fá Esta agora é para a tua fá Que está ali naquele cantinho Que está ali naquele cantinho Até disse à tua esposa Ele ainda é um rapazinho Mas estou a ver com o queixadinho Por acaso é jeito frio É jeitozinho, diz-me, para quê? É jeitozinho, diz-me, para quê? Olha comigo, não rito Este gajo é meio para o aluno E não tem cara de chico É que este aqui é jeitoso É para despejar o político Oh raio, ninguém te quer Oh raio, ninguém te quer Nem por tu se és engraçado És o pedro que tu queixadinha Pois és um homem fanado É que as mulheres já não querem Que tem o fozinho empenado Tu deves-te andar apenado Tu deves-te andar apenado Mas como se canta é assim É por isso que a tua esposa Pitón é louca por mim Isto ainda não fica assim Isto ainda não fica assim Que é uma palavra que resta Que é uma palavra que resta Mas é dois artistas como a nós Que assim se faz a festa Tu e esta que há festa E seja o que Deus quiser Esta que ama-se em machão E seja o que Deus quiser Mas o pedro queixadinha Coitado Nem sequer ele tem mulher Ele não tem jeito para isso Mas até é do pagode Ele vem para a festa sem mulher O gajo é do pagode Mas traz ali o segurança dele O homem que até tem bigode Anda cá ó meu amigo Tu a mim já não me ensinas Tenha ali o homem que tem bigode Tu a mim já não me ensinas Será que ao fim do espetáculo Eles vão E o que a chadinha diz Que faz com seguinhas Que faz com seguinhas Chega lá Olha a gostei da tua rita Taca aí Olha a gostei da tua rita Que tu dás conta do recado Que tu dás conta do recado Olha o homem do bigode Está ali e está calado É para tu saberes quem ele é, é o meu motorista privado. Eu lavo sempre por motorista, um abraço para a comissão. É que é para mover à vontade e para não mofar o balão. Isto é que é lindo. Com respeito à comissão, eu agora não me meto. Sabes para que é o queixadinho é bom, agora não me meto. O queixadinho já está gordinho, ele é branco, não é preto. Em vez de estar aqui a cantar, era bom, era pastar o espírito. Aqui eu já não me meto, mas deixo o povo contente. Há do bar da comissão e deixo o povo contente. Dava voltas e voltas, cuspeto no rabo e dava de comer a tanta gente. Vão acabar a minha gente, vão acabar a minha gente, um abraço para a multidão. Um abraço para a multidão. São cantidas, jovem batio. Tenho a acabar a tradição. Eu não sei se aquilo é igreja, mas ao fim do espetáculo, podes pagar-me uma cerveja. Não mereces a cerveja, não mereces a cerveja. Oh moço, tu foi-te a dar, eu pensei que não sabia nada. Oh moço, tu foi-te a dar, tu só vais merecer uma cerveja. Quando aprendes a cantar, comigo pois tens a ajudar. Que eu canto desde que nasci. No cantar à desgarrada, eu pois rápido aprendi. E agora é só com uma mão, para-te lixar mesmo aqui. Agora é para a comissão, que eu não canto sozinho. Para os homens um abraço, para as mulheres, vai um beijinho. E bater palmas com toda a força, para o nosso São Marquinhos. Vamos lá, palmas, se possam. Mas eu por vós tenho o carinho, mas eu por vós tenho o carinho, e de vós eu sou bom preguês. E de vós eu sou bom preguês. E dois, queira-te daqui a um ano, estaremos tal outra vez. E obrigado, auditor. E obrigado, auditor. Por esta oportunidade. Por esta oportunidade Ainda cantas alguma coisa Mas olha, deixa de ter bailado Porque a bailada não custa nada Por festas e do marinha Eu sou um cantador e é sério Mas eu tiro-te de a mania Vai para cantar ao outro lado Vai cantar ao outro lado Aprende-lhe a lavadinha O moço, tu vai-te embora Já tudo sabe o que é o que é chadinha E as mulheres só estão à espera De pôr a mão na cabecinha Batei palmas, muitas palmas Vamos todos, pois me anda O toque da Rousseffina E é o Vitor que manda Batei palmas a compasso E o toque da minha banda Os digo aqui nesta hora Oh, que hora é tão bonita Os digo aqui nesta hora Luz é para a descerrada Olha, senhora, senhora da hora Uma grande salva de palmas Pois da terra E pois que vieram fora Bonito Isto aqui é que é cantar Isto aqui é que é cantar Olha que ideia é esta As palminhas a compasso Até me rapi à testa Mas assim, isto é que é bonito Este cinho é que se faz a fé Olha as palminhas Olha as palminhas no ar Obrigado, este é todo Muito obrigado E desculpá-la Qualquer coisinha que sempre fora Mas a desgarrada O desafio é mesmo assim Oh, mas aqui para o Pedro Vamos lá Faz parte aqui do Victor Rodrigues E da sua banda Muito obrigado